Estou focado cá no Benfica, é cá que quero estar e se as equipas se continuarem a trabalhar como tenho vindo a fazer surge naturalmente como disse, ainda não me parei para pensar nisso tudo em relação às bolas de ouro, o que eu quero era ganhar todas, mas isso não dá mas pronto, isso fez com o trabalho logo se vê isso ainda é pensar já muito à frente, acho que para já focado no presente que é melhor estar focado no que está a acontecer e depois deixar as coisas acontecerem naturalmente se tiver que ser o herói sou, se não tiver que ser, será outro desde que ganhamos estarei contente na mesma sim, é normal, acho que é normal também para, como sou miúdo, digamos assim para intimidar um pouco, mas pronto, como já estou habituado não me deixo intimidar e tento também provocá-los de uma certa forma que assim eles depois acalmam como disse, eu não percebo nada disso dos valores do mercado de transferências de orçamentos, não percebo nada limite-me a jogar, que é o país que estou cá e isso aí deixo para as presidências ah, não sei, 2 milhões, está bom sim, sinto que o meu trabalho está a ser bem feito pelo que vejo, pelo que me dizem também e acho que não é por 2 ou 3 jogos não ter feito golo que esteja em queda de rendimento acho que as pessoas agora ligam muito mais aos golos porque se não fizer golo é porque jogou mal acho que as pessoas vivem muito assim e acho que não está certo e pronto, pois é normal que surjam essas situações mas tenho que saber lidar com isso há bocado isso é conflituoso porque me picam, se calhar porque nessa questão de entrarem mais agressivo ou não e claro, não me vou deixar ficar tenho que responder também e depois, claro, acabam por surgir esses boatos sendo novo e arranjando esse tipo de confusões começam a dizer que já está com mania e assim mas pronto, acho que é mais na questão de responder no que eles me fazem eu faço também